Começando mais um vídeo top aí no farm Ó, botei no funcionário pra trabalhar aqui, ó Cadê o funcionarinho? Opa, cadê o funcionário? Tá aqui, ó Ó Pra não adiantar o seu trabalho, né? Tá anoitecendo aí, ó Clarei o campo lá de baixo Vamos já iniciar o plantio de batata Não sei porquê que ficou com metade de fertilizante E cheio de batatinha Primeira vez que eu vou olhar com esse bagulho aqui também Vamos ver, vamos ver, abaixa logo Abaixou Abaixou, né? Ainda acho que não Abaixou Vamos embora iniciar o plantio de batata, então Primeira vez no farm lidando com batatinha, né? Nunca tinha lidado com batatinha no farm Primeira vez, cara Comecemos no plantio de batata Ó, o trator tá plantando bem, né? Não vai dar pra fazer muita coisa nesse vídeo É pesado, né? Vamos ver se até lá terminar esse vídeo O barbeiro do funcionário Já vai ter terminado Degrade ela Espero que sim, né? As coisas das vacas Tá tudo certinho Água Água, comida Só elas produzir bosta agora Cara, acho que elas estão produzindo bosta sólida E a bosta líquida A bosta líquida Vamos aplicar no campo Pra ficar cheiroso O campo Parece leira de fumo, né? Plantio de batata A batadeira tem que estar Tem que estar rendendo, né? Plantio Terminamos Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu ajeitar essa câmera de longe Aí Deixa eu abrir aqui Vamos pro meio do mato, né? Mato pra minha cara Pra cara do personagem Virou de boas Já vão meter de novo Meter batata na terra Não se mora, trator Trator, velho Cara, eu vou fazer um vídeo Só arendo E quando não tiver que plantar Eu não vou fazer o vídeo arendo Vai dar muito Vai ser muito chato Fazer vídeo arendo, né? Vamos ver se vai dar Legal Esse vídeo De plantio de batata Quem Quem sabe Plantar até chato demais Pra lidar com batata Não sei se alguém Que assiste os vídeos Já plantou batata Mas todo mundo fala Que é ruim Demais, né? Muito chato Plantio Plantio, né? Falar em plantio Já se inscreve no canal Deixa o like Comenta Compartilha o vídeo Faça o que você puder Aí no YouTube, cara Quero mandar um salve Pro Vitinho E o outro pro Luan Mandar um salve Pra esses dois Amigos Vai dar um salve Pra galera Quem quer salve É só pedir O primeiro vídeo Que eu postei Eu não postei ainda Aquele vídeo, né? Me desculpe se vocês Me pediram salve No vídeo passado Eu mando salve No vídeo que vem Amanhã Quarta-feira Acho que já tá no episódio Nem me lembro É no episódio 30 Já É no episódio 30 Acho que O episódio 30 Legal demais, né? Contigo de batata Tô curtindo Tô curtindo Contigo de batata Tô curtindo, cara Bem bonito Tá ficando bem top Tá gastando até que rápido Na batata Na verdade Esse aqui Dei pra não tá bem retinho, né? Mas deixa umas falhazinhas Ai, ai, ai Eu acho que tá ficando legal Essa plantadeira Tá aqui grande, né? Tem uma menor ainda Essa é a maior Plantadeira de batata Que tem no jogo, né? Pelo menos no jogo Não sei se na vida tem Eu nunca pesquisei Sobre isso, né? Na vida real Se tem Se tem uma maior Que essa daqui Mas se tiver aqui Bão Porque eu queria Que tivesse no jogo Mas os caras Não botam Qual será que vai ser O próximo Farm De androide Tomara que seja Top, cara Espero que tenha Mais mapas, né? Não só um mapa No farm Como esse aqui Só tem um mapa Se o cara Quiser fazer Uma série O cara vai ter que Uma série Infinito No jogo No jogo, né? Essa série O objetivo dessa É mexer com tudo Que nós puder Batata já foi Mexer com algodão Também Eu quero mexer com algodão Tá com as duas safras Quero plantar algodão Nesses campos Acho que até na próxima safra Eu vou plantar algodão E depois Sei lá Cara, eu acho que os porcos Comem batata Se duvidar Eu já compro até porco Chapaiate andando Para não ficar tão chato Cara Ovelha Estava pensando em não Mexer com ovelha Nesse Essa série Estava pensando em não Mexer com ovelha Mas acho que eu vou Não sei, né? Que é muito longe De os bagulhos lá Tem que comprar Algum campo Perto do Bagulho da ovelha Para plantar grana Deixar umas máquinas Lá Para me Plantar, né? Vou ter que fazer isso Vai ter que ser isso, né? Vai ter outra escolha Se inscreva no canal Do Vitinho, cara O canalzão top dele Antes, cara Vou falar um pouco De antes De eu criar esse canal aqui Não vou postar na forma, não Vou jogar Minecraft Só que eu sou boot demais No Minecraft, né? Acho que ninguém viu Aqueles vídeos lá Do Minecraft Acho que fiz dois vídeos De Minecraft Minecraft Não curto mais Muito Minecraft Antes eu curti Agora eu não curto mais Curto mais fraca Farming é muito mais top Para mim Farming é maior Que Manecraft Eu não tenho nada Contra o jogo, né? Se eles patrocinar Se nós não jogávamos O que eu falo bem É do farm mesmo, cara Curto demais o farm O dezenove O dezenove, vinte Eu acompanhei muito Nunca joguei Nunca joguei, né? Só o bandido Não joga, né? Ficando legal, mano Prontadoria Só que tá Prontando Prontando um pouco Na câmera do externo O dezoito Tinha batatinha também Batata Acho que beterraba Não lembro se tinha beterraba Acho que não tinha beterraba Mas uma coisa que podia ter É a civicultura Tem até Tem muito pouquinho A árvore, né? Agora no dezesseis No dezoito Tinha bastante A árvore Eu tô pensando Em fazer uma série No farm Dezesseis Quem apoia Comenta FS16 Vai dar uma sériezinha lá Pequena série No futuro Pode ser que não é fácil A série lá Que é legal, né? Qualquer farm É legal Desde o doze, né? O doze Meio Eu nunca Eu não joguei o doze Mas já vi vídeo, até Porque como é que eu ia jogar O farm Doze Se eu tinha dois anos, né? Eu ia com dois anos Jogando farm, né? Faz ideia Já plantei uma metade do campo Até que tá rendendo O plantio de batata Batata doce Será que é de batata doce? Ah, o último vídeo do dia O último vídeo do dia Amanhã nós ocuparemos com mais vídeos Legais Legais Tá legal Tô gostando Tô gostando Tô gostando Tô gostando Acho que não tá terminando Tá perdendo pra mim Daí ia funcionar Já fiz a mais da metade do campo O funcionário Não terminou Acho que ele já terminou, né? Acho que ele já terminou Fica top O vídeo que eu vou plantar aveia Naquele campo ali de cima Eu não vou postar Tá chato Plantio de aveia Ou vou postar só pra mostrar A plantadeira nova, né? Comprar a plantadeira nova Vem a Raptor 600S Pra comprar uma outra Mas legal Mas o vídeo de hoje foi esse Rapaziada Depois tem mais um vídeo Amanhã tem mais um vídeo Falou, fui